Eu sou Vato Velho E eu venho enfrentar aquela fé A que eu não sinto Açada! 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 Açada épica Ruta! Olha que desgraçado! Açada! Açada! Voz da o pão Galatas! Galatas! Rá um dois Fala Rá um dois Fala 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 Faz com isso! Eu vou escutar o segredo que saiu, saiu. Calma! Calma! Aqui na praia A primeira parte vai ser das pedras E depois...